O governo federal estará recebendo de braços abertos os prefeitos e as prefeitas do nosso Brasil. Serão os debates sobre habitação, saneamento, infraestrutura, mobilidade urbana, a questão do desenvolvimento local, cultura, esporte, lazer, tudo aquilo que faz com que a vida do brasileiro e da brasileira possa ser ainda melhor. E neste diálogo, que é a nossa marca, que é o nosso objetivo, podermos iniciar este 2013 juntos fazendo um Brasil cada vez melhor, cada vez mais soberano, cada vez um país para todos os brasileiros serem felizes. Legenda Adriana Zanotto